Mãe, como é que a senhora faz isso, mãe? Desfeitiar o homem desse jeito? Estou defendendo o meu neto. Olha o Leon já acordado. É, eu dou. Au! Deusa, você não tem malícia, mas eu tenho. Aqueles dois estão doidos para tirar o Léo da gente. E vão tirar. Como se eu fosse capaz de dar o Léo para alguém criar. Você pode não querer dar. Mas acontece, daqui a pouco o Léo é que vai querer morar com você. Mãe, isso eu duvido. Criança é interesseira. Só vai com quem mais lhe agrada e quem dá mais presentes. Lá ele tem vida de rico. Aqui ele tem vida de pobre. Mãe, a senhora quer que eu afaste o Léo do padrinho dele? Padrinho. Mãe, eu já falei que o doutor Albeira é só o padrinho dele. Poxa, um homem que podia ajudar tanto o Léo, fazer tanto por ele, mãe. Não afaste, não. Não afaste, não, que você vai ver o que vai acontecer. Seu filho vai menosprezar você. Não afaste, não, para você ver. Não, meu amor. Fabiola, eu não falei para você que isso não acabava bem. Olha, você quer saber de uma coisa? Eu estou achando ótima essa ideia da gente ir morar no exterior, viu? Assim você fica perto das técnicas mais avançadas, tem a possibilidade de crescer ainda mais na sua área e se afasta desse problema, se desliga dessa criança. Essa avó tem uma ascendência sobre a deusa, não? É a mãe. Você acha que ela poderia mesmo levar o Léo embora do rio? Albeira, que tal aceitar essa proposta para Boston? Que tal? Eu só iria levando o Léo. Eu só iria levando o Léo. Só iria com ele. Eu não consigo tirar da minha cabeça aquele retrato que o doutor Albieri fez com o Diogo pequenininho. Mas que coisa mais impressionante, gente. Eu queria que ele mandasse fazer um retrato seu com o Diogo no colo para eu guardar comigo. Eu com o Diogo no colo? Você como é agora, segurando o Diogo no colo quando ele tinha um ano. Uma coisa assim, tipo máquina do tempo. O Bieri tem cada ideia. Olha aqui, eu nunca fui a favor dessas palhaçadas do doutor Albieri. De dizer que faz vaca, faz bezerro. Ai, mas isso aí eu gostei tanto. Aquela foto me deixou tão emocionada. E ele não faz a minha, hein? Tanto que eu já pedi pra ele. Botei minha caneta. Eu já sei. Falando com a dona Edna. Eu vou aproveitar que vocês vão nessa inauguração e vou passar na casa dela pra pedir. Tá. Tchau, Dau. Tchau. Vai com Deus, meu filho. Ó, já sabe, hein? Se quando vocês chegarem eu não estiver aqui, eu tô na casa do doutor Albieri. Já sei. Já sei. Já sei. Jade, traz meu almoço que eu preciso voltar pra tecelagem. Almoço? Almoço. Ih, eu esqueci de mandar comprar o almoço. E não tem nada pra cozinhar, Saida. Que? Eu esqueci. Que coisa, eu esqueci. Não tem comida na minha casa? Pois é, não tem. Achando, é que frase. O que você ficou fazendo o dia todo? Eu fui no Tuali ver a Zoraide, andei pela Medina. Ah, eu esqueci de comprar o almoço, Saida. Desculpa.